Olá a todos! É ótimo ver vocês no canal Caixa Fazenda. No vídeo de hoje, vamos visitar fazendas e ranchos na Califórnia para explorar como a indústria agrícola opera por aqui. Com apenas cerca de 25,3 milhões de acres de terras agrícolas e cerca de 109.500 fazendas ativas, a Califórnia tem significativamente menos terras agrícolas do que o Texas. No entanto, nos últimos anos, a Califórnia liderou consistentemente o Zesua em receita agrícola, gerando cerca de 51 bilhões de dólares, quase o dobro dos 27 bilhões de dólares do Texas, apesar de o Texas possuir 127 milhões de acres de terras agrícolas. Se a Califórnia fosse um país independente, sua receita agrícola superaria até países desenvolvidos como Alemanha Itália ou México. Atualmente, os produtos agrícolas mais comuns na Califórnia incluem morangos, uvas, amêndoas, gado e produtos lácteos. Além disso, a agricultura da Califórnia é famosa por seus vastos campos de vegetais, atraindo milhares de trabalhadores migrantes durante a temporada de colheita. O que você acha desse assunto? Deixe um comentário para que a Caixa Fazenda saiba. Aqui está a situação em uma fazenda de laticínios no condado de Tulare, localizado no centro-sul da Califórnia. Aqui, cerca de 20 bezerros de um mês de idade estão sendo alimentados por trabalhadores da fazenda. Tulare também tem a maior população de gado leiteiro na Califórnia, com aproximadamente 457 mil vacas. Além dos bezerros criados ao ar livre, há dezenas mais no celeiro, a maioria dos quais são comprados de fazendas leiteiras vizinhas. Apenas 24 horas após o nascimento, todos os bezerros de leite são separados de suas mães. Isso é considerado prática padrão na indústria de laticínios para prevenir infecções nos bezerros por exposição a resíduos contaminados. Nos últimos anos, a Califórnia liderou consistentemente o Zezal em número de vacas leiteiras, com aproximadamente 1,75 milhões de vacas espalhadas por mais de 1.800 fazendas. O segundo maior estado produtor de leite é Wisconsin, com 1,2 milhões de vacas. Atualmente, a maioria das vacas leiteiras na Califórnia é mantida em fazendas e passa a maior parte do tempo em celeiros, com apenas cerca de 27% sendo permitidas a pastar em pastagens. A cada ano, a Califórnia produz cerca de 13 milhões de toneladas de silagem, com cerca de 35% sendo usadas em fazendas de laticínios e o restante principalmente em outras fazendas de pecuária. Hoje, o leite é o produto agrícola mais valioso da Califórnia, gerando cerca de 57,7 bilhões de dólares em atividade econômica para o estado. A indústria de laticínios da Califórnia também oferece aproximadamente 180 mil empregos de alta qualidade disponíveis durante todo o ano. Se você gostou deste vídeo, deixe um comentário com o número 2. Adeus às fazendas de laticínios. E agora vamos para as fazendas de cavalos da Califórnia, para ver como centenas de milhares de cavalos são criados aqui. De acordo com estatísticas do American Horse Council em 2022, a Califórnia tem cerca de 653 mil cavalos, incluindo aproximadamente 7 mil cavalos selvagens. É também o segundo maior estado em número de cavalos no Zezolo, atrás apenas do Texas, que possui cerca de 939 mil cavalos. Após o nascimento, os potros permanecem com suas mães na fazenda por cerca de 3 dias antes de serem liberados para o pasto, onde podem correr, brincar e aprender a se alimentar. Um potro precisa beber de 25 a 35 libras de leite por dia, o que equivale a cerca de 30% do seu peso corporal. Se você gostou deste vídeo, por favor, deixe seu like e compartilhe. Atualmente, a maioria dos cavalos na Califórnia é criada em condados como Ventura, Riverside e San Diego, com a cidade de Norco, no condado de Riverside, conhecida como a Horsetown-Yay. Aqui vemos um rebanho de cavalos no condado de Ventura. Todos os dias, cerca de 50 cavalos são guiados até um pasto a cerca de 3 quilômetros da fazenda para pastar. Um cavalo adulto necessita de uma quantidade de alimento equivalente a cerca de 2% do seu peso corporal, sendo que 90% de sua dieta consiste em capim e a parte restante é uma mistura de milho e soja, fornecida quando eles retornam à fazenda. Na Califórnia, milhares de cavalos são criados em fazendas e a maioria é treinada para corridas ou turismo. Quando os rebanhos estão pastando nos campos, eles são reunidos de volta à fazenda para descansar e evitar ataques de predadores, como coiotes ou gatos selvagens. Esta área de concentração de cavalos fica próxima à fronteira com o México, onde centenas de cavalos aguardam transporte para plantas de processamento de carne de cavalo no México. Embora o abate de cavalos para a carne seja ilegal nos Estados Unidos, algumas instalações ilegais ainda operam e dezenas de milhares de cavalos são abatidos a cada ano. Qual tipo de vídeo você mais gosta? Comente abaixo para nos contar. De acordo com um relatório do American Horse Council, a indústria de cavalos na Califórnia gera cerca de 54.200 empregos diretos e um total de 103.200 empregos em todo o Estado a cada ano. Além da criação de animais, outro produto agrícola famoso da Califórnia que não pode faltar são as amêndoas. Atualmente, a Califórnia possui a maior área de cultivo de amêndoas nos Estados Unidos, cobrindo aproximadamente 1,33 milhão de acres, fazendo com que os essuas sejam o maior produtor de amêndoas do mundo. A temporada de cultivo de amêndoas na Califórnia normalmente começa em meados de fevereiro e termina no final de março. Com mais de um milhão de acres dedicados à agricultura de amêndoas, a Califórnia responde por 99,9% da produção de amêndoas do país. Obrigado! Aqui estão os resultados da colheita após sacudir centenas de árvores de amêndoas. Em seguida, uma máquina irá alinhar bilhões de amêndoas antes de serem carregadas em veículos especializados. De acordo com dados do USDA, a Califórnia produziu 2,8 milhões de libras de amêndoas em 2021, das quais 52% foram exportadas, gerando 4,7 bilhões em receita. A indústria de amêndoas na Califórnia cria cerca de 104 mil empregos, com aproximadamente 21 mil trabalhadores empregados diretamente nas fazendas de amêndoas. Aqui está o que está acontecendo em um campo de alho no Vale de San Joaquim. no norte da Califórnia. Além das amêndoas, a Califórnia também lidera a nação na produção de alho. Em 2021, a Califórnia tinha cerca de 24 mil acres dedicados ao alho, com uma produção de 376 milhões de libras, representando 91% da produção nacional. A indústria do alho na Califórnia fornece empregos estáveis para cerca de 11 mil pessoas, incluindo aproximadamente 7 mil trabalhadores envolvidos na colheita de alho. Hoje vamos visitar o Reino Unido, um país frequentemente considerado um amigo próximo dos Estados Unidos em vários setores, para ver como as operações agrícolas e de pecuária são geridas aqui. De acordo com estatísticas de 2021, o Reino Unido possui cerca de 216 mil fazendas ativas espalhadas pelo país, cobrindo cerca de 23,2 milhões de acres de terras agrícolas, o que representa 71% da área total do país. Nos últimos anos, a maioria das fazendas de cultivo tem se concentrado na região oriental, enquanto as fazendas de gado estão localizadas principalmente na parte ocidental da Inglaterra. As principais atividades nessas fazendas incluem a produção de trigo, cevada, frutas e vegetais. Qual parte do vídeo você achou mais interessante? Além disso, a pecuária também é amplamente difundida aqui, com muitas fazendas dedicadas à criação de gado, porcos, ovelhas e aves. Agora estamos em uma fazenda de ovelhas no condado de Nottinghamshire, no leste da Inglaterra, onde há mais de 400 ovelhas adultas. Todas as manhãs, centenas de ovelhas são reunidas para pastar nas pastagens ao pé das colinas próximas. Atualmente, o Reino Unido possui mais de 400 fazendas de ovelhas ativas de tamanhos variados, com uma população total de ovelhas de 17,3 milhões em todo o país. Além de grandes fazendas com pastagens extensas, milhões de ovelhas são criadas em ambientes fechados e só saem quando estão prontas para venda. Este é um mercado de gado em North Yorkshire, onde mais de 7 mil ovelhas com idade de 10 a 12 meses serão leiloadas. Após o término do leilão, milhares de ovelhas serão enviadas para matadouros e um grande número delas será transferido para outras fazendas para começar uma nova vida. Esta é a história que se desenrola em uma planta de processamento de ovelhas. Em média, cerca de 11, 12 milhões de ovelhas são abatidas a cada ano no Reino Unido, com uma produção anual de carne de cordeiro de cerca de 670 milhões de libras, cinco vezes a quantidade de carne de cordeiro produzida nos Estados Unidos. Adeus às fazendas de ovelhas, iremos para uma fazenda de gado no estilo americano em Norfolk County, no leste da Inglaterra, para ver como milhares de gados são criados. Nesta fazenda, cerca de 400 bovinos são alojados em piquetes, cada piquete cobrindo cerca de uma acre, acomodando 55, 65 bovinos. Todos os dias, os trabalhadores aqui fornecem bastante ração para os bovinos, em vez de deixá-los pastar nas pastagens. Se você tiver alguma dúvida, sinta-se à vontade para perguntar nos comentários abaixo deste vídeo. Atualmente, existem cerca de 560 fazendas de gado de tamanhos variados no Reino Unido, o que é significativamente menor do que as 700 mil fazendas de gado nos Estados Unidos. A maioria das fazendas aqui gerencia entre 200 e 400 gado e bezerros. Além disso, o Reino Unido tem 17 grandes fazendas de gado que fornecem cerca de 6 mil bovinos de corte ao mercado a cada ano. Em seguida, visitamos uma fazenda de gado no país de Gales, que possui mais de 600 bovinos de corte. Curiosamente, todos os bovinos aqui são comprados em mercados de gado no leste da Inglaterra, quando têm de 4 a 5 meses de idade. Todos os dias, centenas desses bovinos são alimentados com grama fresca, uma rotina que ocorre diariamente durante cerca de 30 meses antes de serem enviados para plantas de processamento de carne. Semelhante ao Zephoa, milhões de bovinos no Reino Unido também são levados a mercados de gado para leilão quando estão prontos. A cada ano, aproximadamente 2,6 milhões de bovinos são abatidos no Reino Unido, com uma produção média de carne de cerca de 885 mil toneladas. do país. Atualmente, cerca de 70% da ração para gado no Reino Unido consiste em grama seca e silagem, com o pastoreio sendo uma parte significativa da agricultura do país. estimas que cerca de 15,2 bilhões de libras de grama seca sejam produzidas anualmente no Reino Unido para a indústria de gado e aproximadamente 11 bilhões de libras de silagem também são produzidas a cada ano. após serem prensadas, milhares de fardos de grama seca são armazenados perto das fazendas, com cada fardo rendendo aos agricultores entre 5 e 6 dólares. Ao mesmo tempo, esta é a época de colheita de milho doce em uma fazenda no condado de Devon, no sudoeste da Inglaterra. De agosto a setembro é a época de colheita de milho doce na maioria dos campos do Reino Unido. Se você tiver sugestões para o próximo tópico de vídeo, deixe-nos saber nos comentários. Ao contrário das fazendas de milho doce na Califórnia ou na Flórida, a maioria do milho doce no Reino Unido é colhida mecanicamente, com apenas pequenas fazendas familiares colhendo manualmente. De acordo com estatísticas de 2021, a produção de milho doce no Reino Unido foi de cerca de 3,7 milhões de libras, uma cifra modesta em comparação com as 2,7 bilhões de libras produzidas anualmente no Zezua. Finalmente, chegamos aos campos de cevada na Inglaterra para ver como ocorre a colheita. As áreas de cultivo de cevada na Inglaterra estão principalmente concentradas na parte oriental do país, particularmente em Yorkshire e na Escócia Oriental. de acordo com estatísticas de meados de 2022, cerca de 1,97 milhão de acres de terras agrícolas no Reino Unido foram utilizados para a produção de cevada. Em 2021, o rendimento de cevada no Reino Unido foi de aproximadamente 15,6 bilhões de libras, das quais 1,8 bilhão de libras foram exportadas para outros países, enquanto o restante foi utilizado principalmente na indústria de cerveja. O que você acha da agricultura das fazendas e rancheiras na Califórnia? Compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo do vídeo. Obrigado por assistir a este vídeo. Não se esqueça de curtir e se inscrever em nosso canal para os últimos vídeos. Tchau! 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 Tchau!